Acho que ele não vai virar bola, ah, se ele bater em mim já era, não, ele só deu uma, velho, caramba, velho Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de, ah, que scared, earth, gente, olha que top E galera, é o seguinte, mano, vou falar a real pra vocês, cara, já estou com alguns itenzinhos aqui, tipo essa Dinobol no meu inventário Por quê? Porque, gente, eu farmei algumas coisas e metal, inclusive, em off junto com a galera aí do servidor, tá, gente, o Endro e o Yoshi E, mano, ó, eu consegui pegar alguns cristalzinhos, gente, com a ajuda da nossa Moth que a gente pegou no vídeo passado, beleza? Eu vou pegar mais aqui em vídeo com vocês, ok? Ok, então, ó, eu estou com algumas criaturas, inclusive esse Alpha Cybertooth, gente Que eu vou mostrar pra vocês como pegar, tá, em breve, não se preocupem E isso aqui é questão porque foi tudo perante a gravação da galera, gente, então, desde já peço desculpas Mas essas coisas eu não vou estar utilizando somente essa arminha aqui, né, gente, que é bem fácil de fazer Eu vou mostrar pra vocês como, beleza? E, olha, antes de tudo mais nada, deixem o like aí no vídeo, mano Que ajuda o mano vagante aí nessa série, eita, será que você, ah, eu pensei que meu jogo ia crachar, gente É, infelizmente meu PC não é o 100% da Balladation, gente, então eu tenho alguns problemas de performance com joguinho Então sinto muito desde já Galera, vamos então deixar o like e o comentário aí que ajuda demais nessa série insana que está sendo aqui no Scourge Earth Tá, tá bem hard, mas, ó, a progressão está lenta e está na hora da gente evoluir pra valer, mano Vamos começar hoje coletando metal Nossa base, gente, vai ser um negócio muito legal que vocês vão ver, tá, eu vou fazer em off porque demora bastante Mas eu vou estar trazendo aí as evoluções, a primeira etapa é essa daqui que eu fiz só uma cabaninha Pra proteger a gente aqui do calor, mano, muito top, né Beleza, mas a gente vai fazer mais coisas ainda, não se preocupem Enfim, vamos parar de enrolação aqui, gente, ó, como vocês viram eu tinha metal aqui dentro da minha forja Que eu deixei derretendo, ok, bem tranquilo, ó, tem 27 aqui ainda, muito top Inclusive vamos usar esse metal aqui pra fazer algumas coisas pra gente, tá Essa arma, gente, ela é feita aqui na mão mesmo, tá, ela é feita com um metal, olha que top, cara E ainda tem aqui essa Depot Terminal, cara, é tipo um Soul Terminal Vai um cristal e um metal, tá Eu até tenho esses recursos aqui comigo, tá, gente, ó, deixa eu puxar aqui, beleza E craftar isso aqui que eu tô curioso, tá Olha só, é uma mini Soul Terminal, gente, que da hora, cara Vou colocar ela aqui nessa minha base primária por enquanto, tá E ok, aqui dentro a gente consegue fazer as coisas, né, do mod E tem aqui as Advances de customização, ó, Prevent Wild, sei lá o que Auto Capture, beleza, tem como dar um Auto Capture, tipo a Soul Terminal Terminal Settings, ó, Descending, não sei o que significa, mas tá aqui, ó Allo Passive Production, Infertilizar EG, tudo, gente, ó Auto Capture, aqui já tá ligado, tem como a gente desativar Ahn, Tribute Structure, não sei o que significa isso, cara Incubação de ovo e Fecha de EG Searching No caso, eu acho que é pra ele pegar aqui, ó, Radial Togliss E beleza, tranquilo, ó, Corrente Rage Tem muita coisa, isso aqui é muito legal, cara, eu vou deixar tudo ativo aí, tá, gente Bem legal, bem legal mesmo Salve e Close, ou seja, a gente pode pegar um Dino nosso, né E deixar ele aqui dentro, por exemplo, esse Cybertooth Que não tem por que eu tá com ele aqui Eu posso deixar ele aqui que ele vai produzir ovo pra gente, tá Eu só não sei se ele vai ficar produzindo cocô, cara Porque lá eu não vi a opção de desativar Pup Generation Ahn, ó, aqui, ó Tem de ovo, tudo, essas coisas, mas Pup, não tem Ó, Descending, não sei o que significa isso Ó, todos consumíveis Ahn, aqui, ó Ah, Flor Rara Enable, Cogumelo Raro, Enable Fertilizante, Enable Ah, entendi, gente Olha Legal, legal, legal Consumível, vou colocar todos aqui, ó Pasta de chatina, Petróleo, Oil, Flor Rara, Cogumelo Seiva Ah, não tem cocô Ó, vocês tão vendo, ó Não tem cocô, pelo jeito Aqui tem pasta de chatina, tudo Essas coisas, tá tudo Enable A gente pode desabilitar Tá vendo? Muito legal, cara Curtir, curtir pra caramba mesmo De verdade Só que tem um problema É, o cocô, ela não faz Não sei se é problema, tá Mas, tá aí Tudo bem, cara Não tem problema, não Isso aí é bobagem A gente dá pra se virar De outra forma Fazendo fertilizante, tá E não que isso seja Algo essencial neste momento Tá Pra pegar os jeans aqui, ó É, a gente vem E, ó Segura o R E já tem aqui, ó Mariposinha na mão, mano Maravilha, gente Vamos pegar aqui Nossa linda mariposa Que deu um trabalhão Pra domar E muitos de vocês já estavam dizendo Vagante, dá pra prender lá na tenda Pô, gente Eu sinto muito De coração, cara Eu fui muito vacilo Mas Pô Acontece, gente Acontece de verdade, tá Isso é algo que Não tem muito o que evitar Às vezes eu vou nubar pra caramba, tá, gente Pra caramba mesmo Mas faz parte da vida Faz parte do mano Vagante Tá Mas o importante é Temos uma Moth Com 37 pontos aqui Pra upar Eu vou upar aqui Bastante a estamina dela Que é importante, tá, gente Estamina nessa criatura Que ela só serve pra voar, tá Bastante peso, mano Peso pra caramba Que é muito bom Mesmo isso aqui Aumentar o peso na criatura Saúde também, velho Pra ela que Pra que ela Não acabe no DF tão facilmente Né, velho É uma criatura boa, gente Eu peguei ela no level bem bom E, ó Eu peguei cristal naquela montanha ali Tá, gente Lá em cima ali, ó Perto da base do Endro Metal e cristal, tá Peguei os dois Ambos eu peguei lá E a gente vai tá indo lá Pra ver se a gente consegue Pegar um pouquinho mais, tá Com vocês Dessa vez Que eu preciso um pouco de cristal E tudo mais E hoje eu quero tá domando Finalmente uma criatura Pra nos proteger na base, cara Uma criatura carnívoro Não só isso Como também fazer o nosso Spyglass Isso mesmo Tem Spyglass aqui E eu quero fazer o nosso Spyglass, cara A gente precisa Do nosso Spyglass aí Ok? Então, vamos que vamos, cara Ó, já tem metal por aqui, ó Já vou pegar um pouquinho de metal Que metal também é essencial, cara Vai aproveitar que não tem Nenhuma criatura agressiva Aqui no momento Pousa aqui, minha querida Braboleta E, ó Já vou colocar aqui o nome, ó Vou colocar o nome Pega aqui nossa picareta de metal E olha só Farm de metal Bom, gente Final, cara Ferramenta de metal É tudo É tudo, gente É muito bom, cara E lembrando Aqui no server Os drops estão bem melhorados, gente Então a gente vai tá Dando umas passadinhas nos drops Também com essa mariposa Linda das maravilhas aí Pra gente farmar uns drops Beleza? Tá certo? Vamos evoluir de verdade A partir de hoje, gente Já chega de pobreza Chega de pouca evolução A gente tem que jogar Fundo e firme e forte E, gente Sobre as coisas da DLC Eu não tenho acesso, cara Infelizmente, tá? Algumas coisas eu vou tá fazendo Junto com o Manu Ender Junto com o Manu E eu acho que eles têm acesso Então vai ser Meio que Eu vou pegar Compartilhado com eles, tá? Porque eu não Eu não tenho condições De comprar um negócio De 160 reais Pô, isso foi uma sacanagem Sente sincero Pra quem não tem dinheiro Isso é bem Bem pesado Olha lá, ó Já tô pegando aqui, ó 89, 90 89 É isso mesmo Cara, peguei bastante metal já De uma pedra só, mano Ó Isso aqui vai dar basicamente 50 metais pra gente, cara Quando a gente derreter lá na forja Pô, pensa aí, cara É muito bom Isso aqui é muito bom mesmo Olha isso Bate e ela nem tá na metade ainda, cara Eu acho que eu pego uns 200 metais Dessa pedra aqui Acho que eu vou quebrar Apenas uma pedra dessa de metal Que já vai dar Um lutezinho bacana pra gente Aí Vai dar pra gente se virar Daí a gente vai atrás do cristal ali, véi Porque a gente precisa Pra fazer o nosso Spyglass Olha que pedra preciosa, gente Que isso Isso sim é uma pedra de metal, cara Vai zoando E é lógico Eu tô farmando em vídeo aqui, gente Porque vocês precisam ver também Um pouco dessa parte, tá Eu sei que muitos gostam E, gente Novamente Eu peço o like de vocês, cara Que pra ajudar aí o mano Vagante com o canal Vamos aumentar esse feedback Eu confio que vocês conseguem, tá Vocês são insanos, velho Vocês são tops Eu gosto muito de vocês E vamos que vamos Ó Tem aqui pedra de metal E também tem cristal aqui Mais pra cima, tá, gente O cristal Ele está mais aqui pro lado Na direção desse drop Olha só Tem ali, ó Cristal, beleza Cristal aqui Só que tem a Argentave Já tem uns bichos aqui, gente Ó Que vai encher nosso aqui Inclusive tem um Yutirano ali, velho Yutirano é barra pesada, mano E ainda contra a nossa Moth Não vai ser legal Vamos tomar muito cuidado aí Com essas criaturas, gente Senão a gente vai se dar mal A Argentaves também, cara A Moth Ela é É Indefesa Ela não faz nada Ela só apanha E joga esporo nos bichos Então a gente tem que tomar muito Muito cuidado, velho Enquanto a gente estiver Utilizando ela, ó Tipo Tem um carne aqui e tal É muito difícil, gente A gente tem que ir Atrás de um spot de cristal Que esteja safe Olha só Vamos arrudear aqui Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Arrudear Alguma montanha Aqui A gente tem que tentar Achar um cristal safe Porque os cristal ali Tá tudo segurado ali, ó Metal tem, né Agora o cristal, gente Tá Trancado a sete chaves Pelas criaturas, velho Isso é louco Não é zoeira, não Tá bizarro Tá Metal tem bastante Bastante, bastante Eu não quero metal, Jô Eu quero um cristalzinho Por favor Ó, gente Eu vou tentar descer aqui Pra pegar esse, cara Mas ó, tá perigoso Aqui, aqui vocês já viram Que tem o Yul tirano, né Ó, ele tá bem aqui Ele tá ali em cima, gente Acho que dá pra gente Pegar esse aqui, velho Sem ele ver a gente, velho Cara, e tá parecendo Que é um alfa Yul tirano, né, velho Parece ainda que é um alfa Yul tirano, tá A gente tem que tomar Muito cuidado mesmo, ó Eu vou ficar aqui em terceira pessoa, gente E pega aqui Nossa picareta Ó lá, ó lá, ó Cara Vamos começar a pegar aqui Senão a gente nunca Nunca vai pegar, cara E cristal, gente Ele vem pouco Cristal é raro Ó, veio três aqui agora Ó, vamos ficar de olho Nesse Yul tirano, velho Qualquer coisa A gente mete o pé pra Moth E seja o que Deus quiser, cara Ó, ele tá vindo, gente Ele tá vindo É perigoso O bicho é perigoso, mano Tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim Assim que ele fizer um gesto de ataque Eu meto o pé, cara Isso é louco, velho O bicho é tenebroso, mano Se ele vir aqui já era, velho Esse daí é uma criatura que está além das nossas capacidades no momento, tá, gente Olha, olhando Olha ele olhando pra cá, cara Bizarro isso, mano Vai pra lá Ih, já era, gente Lá vem ele Opa Caraca, velho Ele vem na hora que eu peguei todos os cristais Vocês viram, velho Meu Deus do céu, velho GG Consegui pegar quantos cristais? 31, cara Mano, muito bom Já tá ótimo, gente Já vamos voltar pra base Porque eu quero fazer o Spyglass E vamos em busca de domar uma criatura legal pra gente, velho Vai ser top demais, mano Olha a vilinha do Manuendro aí Cara, que top, velho Inclusive tem um lobo aqui Eu acho que é o lobo dele, tá Acho que não é lobo de nada, não Cara, que se fosse um lobo alfa, gente Lembrando isso mesmo Tem criaturas alfas aqui Tem como domar a criatura alfa Isso é muito legal, gente É muito legal mesmo, cara Eu queria muito encontrar um alfa Cê zoeira, gente Cê zoeira Terrorbird Ia ser absurdo, né Encontrar um alfa Ih, parece que tem um ali, hein Parece que tem um ali Mas vamos fazer o Spyglass lá na base, gente Que aí a gente vai ter, digamos que Mais estrutura pra isso Ô, louco, mano Olha a base do Manuallan Aí sim, hein O cara fez até um cercadinho aí Pra proteger os dinos Muito bom, velho Muito bom O cara tá evoluindo pra caramba Já tem um tatuzinho, velho Ou a gente precisa domar um tatuzinho Pra nos ajudar Aqui na base também, tá, gente Se pá, a gente doma isso hoje também, tá Um tatu Domar um Anquilo É dia do Temi, gente Hoje é dia do Ó, falando nisso Olha isso aqui, ó Tem um tatu aqui na minha base Cara, perfeito, velho Perfeito, velho Tatu não precisa ser level alto, gente Qualquer level tá bom Porque a gente quer Farmar com ele, tá É pedra Essas coisas Argila Argila não, né Areia Isso vai ajudar demais, tá Vamos pegar aqui a nossa Querida Moth E vamos já entrar aqui Na nossa humilde casinha, gente Pra produzir aqui o quê Vamos puxar o recurso Para produzir o Spyglass, né Spyglass, gente O que eu quero é isso aqui Que é arma É isso aqui que é arma Melee É esse mesmo Melee aqui, ó Puxa Ah, pasta de cimento, cara Vai pasta de cimento Pra fazer isso Que coisa Cara, que Quantos pastos de cimento vai Fabricação Spyglass Quantos Cara Dez, velho Tem um seis O que é que tá faltando Pra não fazer um cimentinho Aqui, velho Stone, velho Eu tenho pedra No meu inventário Então tá safe, velho Ainda bem que eu Farmei bastante, né A gente já consegue fazer Aqui, ó Vamos puxar aqui, ó Boa Já deu pra fazer Maravilha E agora sim, gente Vamos fabricar aqui A nossa querida É... Como é que fala? Spyglass Ou... Mili, Mili, Mili É essa mesma Puxa aqui Ô, gente Isso aqui é muito bom, cara Vocês não tem ideia, ó A gente vem aqui Coloca aqui, ó Cara, perfeito, mano E pior que eu tô escutando Um Thorne Dragon, gente Isso não é legal Vou fechar até a porta Aqui, ó Ah, velho Como é bom Poder ter visão Das criaturas agora, gente Do torpor Das criaturas De tudo, mano Isso é perfeito Mas, enfim Bora ver se a gente... Ó, ele tá ali, ó, gente Ó, Thorne Dragon Três Cara, ele come uma ração só, cara Ou uma carne nobre Ou então duas Carne de coisa, né, gente De... Duas carnes nobres Ou uma carne de cordeiro Muito top Enfim Mas, enfim, gente Ó, é... Enfim, mas, enfim Nada a ver, né Eu quero fazer aqui Melhorar aqui nossa besta Até que ela tá quebrando Isso aqui é perigoso Vamos aqui, ó É... Reparar Tá, ó Tem como reparar? Deixa eu ver aqui, ó Puxa aqui os recursos Hum, eu não tenho como Falta o que? Fibra A gente tá sem fibra, gente Tá Vamos pegar um pouco de fibra Pra gente aqui, ó Rapidão na mãozinha mesmo Já que não temos criaturas Que farm fibra Precisamos farmar um pouquinho Aqui, ó Farma fibra aí, véi Oxe, tá de sacanagem Aí, boa Ó, cinco fibrazinhas Já... Já dá pra reparar, né, gente Pelo jeito aqui, ó Com cinco fibra já dá Vamos pegar mais, aí Sete, nove Beleza O bicho tá batendo louco ali, cara Eu não sei como é que faz Pra acessar as configurações Do Spyglass, tá Pra fazer com que A gente veja A borda dos dinos Mas tem como, tá, gente Depois eu vou ativar isso, tá Isso é essencial pra gente Coloca isso aqui E... É... Não dá pra reparar ainda Sai, véi Aê, boa Puxa aqui Mano, que bichinho chato, véi Fica gemendo aí, ó Repara Boa Reparada com sucesso Nossa bestita E lógico que eu queria fazer mais flechas, tá, gente Ó Vamos tentar fazer mais, ó Eu tenho narcótico, tá Guardado aqui Bastante narcótico, inclusive Vamos pegar ele aqui É... Flecha Vamos fabricar aqui algumas, tá Deixa eu ver se eu consigo fabricar pelo menos Mais umas cinquenta flechas Que já vai ajudar demais a gente, véi Ah, faltou fibra, cara Não tem como A gente tem que farmar fibra aí, hein, gente Ó A melhor forma, gente É fazer isso aqui, ó É... Foice Vamos fazer uma foice pra gente, véi Chega de pobreza, né A gente tem metal pra isso, né, vagante Pra isso que você tem metal E... Com esse metal a gente farma fibra agora À vontade, gente Olha que coisa maravilhosa, mano Agora sim a gente vai farmar fibra, ó Ó Agora falta fibra É... Ó lá, ó lá Cara, muito bom A evolução é sensacional, cara O metal nos traz benefícios incríveis Olha isso, véi Perfeito, véi Perfeito Duzentas fibras, facinho Agora a gente consegue fazer nossas flechas aqui, tá Bora ver É... Flecha Ai, cara Botei errado Flecha Maravilha Fazer aqui umas cinquenta flechas, eu acho Ah, velho Não temos flint Absurdo Absurdo Não temos mais nada, gente Estamos pobres, cara Mas essa é a vida mesmo de um jogador de ar Que é Sempre tá aí com pouco recurso, cara Que tristeza Mas, ó O bom é que flint a gente pega bem facinho, cara É bem fácil mesmo de pegar um flint aqui Não tem porque a gente se estressar, velho E a gente já tem bastante flecha narcótica ali Tem umas quarenta e oito, velho Muito bom Muito bom mesmo Vamos pegar bastante aqui, ó Quarenta Já deve ter sido mais de cinquenta aqui Vamos ver Ah, flecha Agora a gente consegue fazer Bora ver Aê Boa Deu pra fazer bastante, cara E também vamos fazer as narcóticas aí, ó Sucesso Com isso aqui já tá ótimo, gente Ó Setenta e oito flechas, mano Maravilha O bicho tá doidaço ali, cara Bora ver se eu consigo acessar aqui as configurações desse Spyglass, tá Rapidão, gente Ó, vamos ver Segurando seis a gente vê, eu acho, ó Alt Mais home para open settings Alt E home, tá, gente, ó A gente vem as Aqui, ó Show estrutures Show dino Our info Beleza Acho que é isso, tá No value settings Cara, tem um bocado de opções aqui Outline É isso que é isso aqui, gente, ó Outline Intensity Acho que a gente Deixar um E save settings Bora ver Cara, eu não sei se é exatamente isso Mas vamos ver, ó Ó lá, o bicho tá ali Não tem outline ainda, tá Não tem, não sei porquê Alt Home Bora ver o que a gente pode fazer Show estrutura Info Our info Deixa aqui Maravilha Aham Eu não sei, gente Basicamente Desculpa, tá Mas é porque eu realmente não faço ideia Do que fazer, ó My way Close delay Reset outline color Tá, eu não faço ideia Não faço ideia Outline glow Deixa eu colocar isso aqui Um também E dar um save pra ver Gente, se vocês souberem Deixa nos comentários, tá Que vai ajudar demais o mano vagante Ou talvez a gente tem que ativar e desativar Ah, não é, véi É Tá, vocês deixam nos comentários Se vocês souberem, tá Que vai ajudar demais aí O mano vagante com isso, cara De verdade Enfim Vamos começar aqui Nossos temas de hoje, tá Eu quero domar uma criatura carnívora Como eu falei Então a gente vai atrás Dessa tal criatura Vamos pegar aqui a nossa Mariposinha, tá, gente E vamos em busca Dessa criatura magnífica Vamos ver Gente, já deixa o like, tá Eu não sei que criatura eu quero Mas Como eu disse Na verdade eu sei Que eu quero um terror bird Se a gente achasse um alpha Seria top Mas pode ser qualquer criatura carnívora De porte bom Tá, gente Cara, com certeza A gente doma Sem sombra de dúvida É muito top Inclusive, cara Ó, vamos Navegando Não, vamos voando por aqui E aqui geralmente Sempre tem terror bird Lobo Tigre E cara, vai ajudar demais Ó, tem uns Thorne e Dragon ali também Thorne e Dragon também É uma boa opção, tá É uma boa opção Um Thorne e Dragon, cara Mas eu queria muito, gente Um terror bird Muito terror bird Cara, com os elefantão ali, velho Deinotério, velho Que bizarro Do nada Eles começaram a aparecer, velho Que louco Ok, vamos chegando mais pra cá É... Tem um bichinho voando ali, velho Parece um argentavo Só que pequeno, velho Olha lá Ah, abutre Tá, é um abutrezinho Vé, vacilo, velho Detesto abutre Ó, vamos indo pra cá Que a gente encontra algumas coisas Ó, tem alguma coisa ocorrendo ali Pequena Não sei o que é Os deinotério Tá ali Mano, a cor, gente Do mapa Tá insana, né, gente Bem nítido, velho Tá um desertão Bem calor Calor mesmo, tá Dá essa impressão, velho É muito legal Muito legal mesmo Ó, os deinotério Brabaça ali, velho Brigando com tatu Com tigre Com tudo ali embaixo, velho Eu nem vou olhar esses ali, gente Por quê? Porque tá numa treta tão absurda Que a gente não vai conseguir fazer nada Ó, tem um terror bird ali, ó Ave do terror, gente Ó, level 250, cara Cara Esse daí tá perfeito, gente Não, não, não Tá perfeito Não é level Não é alfa Mas olha isso, cara Absurdo, absurdo Sem zoeira Tá Ó, vamos tentar pousar aqui Com a mariposa Nessa pedra Ele vai agrar em mim, gente Eu não sei se Ele vai agrar ou não Cara, ele não agrou E tem um lobo aqui também, ó Level 30, velho Tá, os deinotos Os bichos tá ali, velho Eu vou tentar agrar Agrou Beleza, agrou em mim aqui Será que só veio ele? Só veio ele, velho Perfeito É o level bom É o level bom Só veio ele Perfeito, mano Ótimo, ó Ele tá aqui, gente Ele tá agrado em mim Deixa eu ver se ele vai subir nessa pedra Ó, vamos ver se ele sobe Se ele não subir Perfeito, cara Ó, pelo jeito não sobe Já vamos pegar aqui, ó Recolher a nossa criaturinha E, ó Já vamos Cara Rodar a boleadeira aqui E jogar na cara dele, tá, gente Ó Ai Cara, errei Calma Ah, veio outro, gente Tá Eu prendo o outro também, ó O outro eleva 180 Beleza E agora a gente vai dar tiro na face dele aqui, ó Boa Dá 80, 100 mil de torpor Ou 100 mil, gente 100 de torpor, cara Então a gente vai, ó Dando bastante tiro aqui nele E é isso, cara Quando esse aqui desmaiar É sucesso, velho A gente pode ficar tranquilo Ele tá preso na boleadeira Não mostra o time ali, gente Infelizmente Mas ele tá preso por uns 30 segundos Dá pra gente dar bastante tiro aqui nele Com tranquilidade, mano, ó Torpor dele tá subindo bem A vida dele tá na boa aí, ó Ele se soltou já, ó Já vamos continuar atirando, tá E é isso, ó Ele vai querer meio que fugir Mas depois ele volta, gente Ele é vacilo, gente Ele meio que quer fugir Mas depois volta Sabe? Eles voltam Eles são espertão, ó Ó, voltou, ó Quando ele chegar aqui pertinho, ó Boleadeira de novo nele E vamos começar a atirar O level 180 Ele vai voltar, com certeza Daqui a pouco, tá Só vacilo, gente Só vacilo Tô falando a vocês Esse bicho é bizarro, cara Esse bicho é Insano Mas, ó Vamos terminar de domar Esse cara, véi Que vai ser top demais Já vamos farmar com ele Ai! Não, ele subiu Ah, mano Que coisa Como que ele subiu aqui, velho Não, não, não Que susto Ah, gente Já era Hum Vamos prender esse aqui, véi Beleza Consegui prender Vamos pegar Pegar a arma Segura o R Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tem um tigre ali Sobe Não vou morrer nada, cara Vou morrer nada Beleza Lado bom A gente tá com o outro preso aqui Tá, a gente tá com o outro preso E ele estando preso aqui, véi Vai ser top, véi Porque o outro agora se afastou pra valer daqui, né Ai, mano Que dificuldade, velho Cara, agora eu não sei onde tá o outro O terror bird que eu quero domar Ele tá ali ainda Ah, gente Ele não tá ali, velho Eu não sei onde ele tá agora Que coisa E o pior, gente É que eu tô Bem ruimzinho na fita aqui Tá, eu tô bem ruim na fita Tem que tomar cuidado Tem um bicho andando ali Não sei o que é, cara Mas tá andando ali E eu tô com medo de descer, gente Eu preciso descer Pra pegar cacto Pra gente recuperar a sede aqui, ó Tem que recuperar a nossa sede Que a gente tá indo de F aqui, cara Sem zoeira Ó, vamos pegar aqui, ó Um cactozinho Pra recuperar a sede pra gente Que isso é essencial O bom é isso, cara A gente pode recuperar a nossa sede Batendo em cacto Isso ajuda demais, cara E a gente tá recuperando vida, tá? Menos mal Não tá aquele calor Que tá drenando a nossa vida, né Maravilha Sede recuperada, praticamente, tá? Então a gente já pode comer aqui também um cacto Que recupera fome e sede ao mesmo tempo Isso é sensacional E ok Vamos agora atrás do Terror Bird Que a gente tava domando novamente, né, cara? Infelizmente Aconteceu dele só sair daqui, né? Não sei pra onde ele foi Que pena, cara Acho que bem desceu, né, velho? É bem capaz dele ter descido aqui Ah, tá aqui, gente, ó E o pior é que ele tá no local bom, velho Tá vendo? Bem que eles tão no local bom aqui, ó Eu vou pegar aqui a nossa mariposa Ai, velho Não, 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 não Mosquito chato, gente Segura o R aqui E vamos pegar o nosso Morela Topo Que o nosso Morela Topo vai nos defender aqui, ó Joga Boa Nosso Morela Topo é fortão, gente Então, ó Tá de boa aqui Cara Ué Cara, tá Beleza, gente Os mosquitos só sumiu, gente Não entendi, mas beleza Os mosquitos só sumiu Ok Ó, vamos começar aqui A dar torpo no bichão, gente Ó Maravilha Ó, o bicho tá aqui Nossa, ele tá bem preso, velho Nossa, ele tá preso, gente Ele tá preso Cara, que da hora Isso é muito bom A gente vai desmaiar ele aqui Cara, se ele não se soltar A gente desmaia ele aqui Vai ser perfeito isso, tá Não se solta, amiguinho Cara, ele caiu numa trap Do próprio mapa Isso é animal Isso é muita sorte, cara Beleza Eu tenho um flash suficiente Pra desmaiar ele Então vai ser sensacional Esse outro ali Eu não quero, tá Ele é level baixo Digamos assim Então não tem por que eu querer ele Vamos domar esse terror bird aqui Que já vai ser super da hora, mano Super da hora Ele vai comer ali Quatro carnes, tá Vai ser bom A gente pega esse outro ali E farma ele, né Vai ser bom pra isso, cara Vai ser o meu dador de carne Vou pegar carne de você Pra dar de comer Esse daqui, ó É pra isso que você serve Nosso morela topos Vai dar conta, tá, gente De limpar a área A gente desce ali Vai ser top, beleza Muito top mesmo Se não chegar nada por trás E nos atrapalhar, né Vai ser top Mano, o bom Cara, isso é muito legal Isso é pra compensar A raiva que a gente passou No episódio passado Olha o que o Ark fez pra gente Muito obrigado, Ark De verdade, velho Não tem Ah, ele vai se soltar Não se solta Ah, eu não consegui acertar Só foi agradecer, né Aê, boa Tô acertando ainda Tô acertando ainda, gente Tá bom ainda Ele tá preso Cara, ele não sai daqui Ele não sai daqui Ele só não sai e já era É nosso Cara, não adianta atirar na cara dele, né Ele não toma headshot da flecha Pelo jeito, né Que bizarro Então não importa Mas tudo bem Eu vou continuar atirando na cara Porque eu gosto, tá Olha lá, boa Torpo dele tá subindo 4.4 4.5 Olha só Boa 4.6 Já era, gente Ele vai cair Nem precisa atirar mais Maravilha Vamos pegar aqui o nosso Morela Topão E já vamos aqui pra trás, tá Ó Vamos descer aqui Pra nos livrarmos Das ameaças, tá E também formar uma carne aqui, ó Boa Ameaça, gente Tem aqui, ó O Terrorbird E tem o Trig O Trig não O Tigre vacilha, gente Olha lá, ó Boa Nossa, o nosso Morela Topo Deu um crítico de 300 de dano ali, velho Cara, tá vindo um Daiodon agora, velho Eu Morela Topo Não traz esse Daiodon pra cá, velho Vacilo, velho Boa Boa Vamos derrotando aqui, velho Ó, ele ajudou o bicho a recuperar a vida, velho Pisa na cara dele Vai lá, mano Vagante Você consegue Toma Toma, vacilo Eita Nossa, velho Caraca Ó, o Tigre tá tomando 300, cara Mano, GG Olha lá, ó Insta Mais uma Cara Top demais, cara Morela Topo aqui é insano, gente Insano é pouco, velho Receba Boa, 300 de dano Cadê o porcão, velho O porcão vai atrapalhar a gente, gente Ó Cara, ele tá Não é possível que ele tá batendo o Terror Bird, é? Não, não Ai, que susto, cara Ó, 300 de dano no porcão, cara Perfeito, ó Vamos bater no porcão aqui Que é sucesso 100 100 Dá 300, dá 300 Fala 300, fala 300 Aqui, ó Toma Pisão não adianta, gente É melhor a cabeçada aqui A cabeçada, às vezes, dá um 300 de dano E ajuda demais a gente, cara O porcão é chato, tá, gente? Porcão é chato O bicho fica recuperando vida Demora de morrer Ai, 300 Boa Mano 300 de novo, isso Se eu dar mais uma 3 de 300 Aí eu acho que ele vai de F, velho Ó, vai Boa Mais uma, vai Mais uma de 300, vai Só mais uma Ai, ele não vai Não vai Não vai sair mais de 300, não Aí, boa Mais uma de 300 Maravilha Cara, perfeito, velho Acho que só mais uma Ele vai de F, cara Vai Vai Cara, não acerta Ah, ele recuperou vida É um vacilo, né? Olha lá a vida dele, ó 600, cara Ô, bicho chato Vou te contar, mano Mandaiodon É um bicho resistente, velho Demais, cara Boa Eliminado com sucesso Já vamos guardar aqui O nosso amigão na Pokeballation E vamos pegar uma carninha Aqui, né, gente Desde já Que a gente vai precisar Pra domar ali O nosso Terrorbird, velho Muito bom Que tá ali no cantinho Beleza? Vou pegar aqui do Tigre e também Do nosso Terrorbird Que a gente derrotou ele aqui, ó Muito bom Pega de todo mundo aí, cara Carninha Carninha Já foi carne suficiente Então vou pegar agora Com o Machado Que eu preciso de Raid, tá? Preciso de bastante Raid Nossa, como o Tigre morreu Tadinho, velho Tadinho nada, gente Oxe, o bicho tentando Me atacar aqui Tadinho nada Ok, o Terrorbird, gente Ele caiu aqui, ó Por aqui, bora ver Aqui, ó Bem aqui E aí, amiguinho Tudo bom, cara? Foi na covardia, hein, gente Mas deu certo, velho Deu certo Já coloca aqui a carne, gente Ele vai começar a comer, ó Comeu uma Boa Já comeu duas Ele vai comer quantas? Hum... Ó, ele tá dizendo Que ele vai comer duas Mas ele... Ah, ele comeu umas três, cara Mas enfim Topzera, gente Domado com sucesso aqui O Terrorbird Foi bem de boa Level 374 Ué? 374? Cara É impressão minha Ou ele não domou com efetividade boa? Qual foi o level que eu peguei? 200 e... Ah, tá certo, tá certo, gente Eu peguei ele 200 e... E pouco, né? 250, cara Tá certo, cara Eu tô louco, eu tô louco Boa, gente Finalmente, velho Muito bom Ah, eu tô com sede Sede Vamos pegar aqui, ó Já vamos farmar com ele, gente Tá? O vídeo vai ficar longo Eu sei que vocês gostam disso Então, bora voltar pra base E é isso Olha só, gente Eu voltei aqui Já vamos fazer a cela Do nosso Terrorbird Magnífico, cara E antes de tudo Mais nada Olha só quem chegou Cadê ele? O Titãn, mano Oi, ai, fala aí E é isso? Cara, nossa Diminuiu, velho Mano, velho Isso é bizarro, cara Cara, olha o tamanho do maluco, gente Vai zoando, velho Nossa, sua... Nossa, sua mariposa É o contrário da minha, né? A minha é tipo azul em cima E marronzinho nas pernas É louco A minha mudou de cor A minha mudou de cor, velho Ela era roxa Mudou? Não sei o que aconteceu Aham Nossa Ó, gente Pelo menos é o seguinte Vamos ver se esse Terrorbird Vai ser bom, cara Não, cara Bom vai ser, cara Porque eu não aguentava mais É não ter alguma criatura Pra me defender um pouco Que seja aqui na base, gente Eu não aguentava mesmo E olha só Lindo Terrorbird, mano Cara, velho Isso vai ser muito bom Já vamos começar a testar ele aqui, velho Não é alfa, gente Mas já vai dar pro gás Porque ele foi level bem alto O time dele Bora ver o dano Toma Nossa, 85, cara Que isso Ah, 200 200 de crit Ah, tá bom, velho Tá bom, velho Dá pra derrotar sim, gente É, já dá pra farmar aí Uma carninha, um couro Uma coisinha melhor, gente Querendo ou não, tá? A gente nem upou ele ainda Então o bicho vai ser bom Querendo ou não Mais pra frente, ó Teste aí Eu não testei isso antes, mas Oi É, quando você upa o level do bicho Ele recupera a vida insta? Ah, deixa eu ver Eu vou recuperar aqui a vida Eu testei nos meus alfas E todos os alfas faz isso Hum, é só o alfa, então Que tem essa habilidade É, muito interessante Porque, velho Cara O bicho tá morrendo lá Aumenta a vida do alfa E ele recupera insta, sabe? Cara, isso é muito bom, cara Na boa Realmente É, ele salvou várias vezes Sem zoeiro Isso aí Você deixa ali acumulado Uns seis pontinhos Aí basicamente você tem Seis passam de cura É, então Isso mesmo Muito bom, muito bom Bom mesmo Mas galera, ó Vamos continuando aqui Com esse farm E é o seguinte, velho Eu tô farmando com ele, Ender E eu vi esse tatu aqui Eu queria domar ele No início do vídeo Só que Tem um vacilo De um tigre Um trigno A gente que faz o bicho Cair aqui, velho Bolado E o level 10 ainda Ah, meu Deus Virou um ovo, velho E agora já era Agora Aí não tem como, velho Impossível de domar um tatu assim Caraca, olha o tamanho do porco, velho Ah, level 20 Não tem nem graça, velho Caraca Na boa Matar o porcão, velho Eu tenho até medo desse porcão aí, velho Na moral Caraca, velho Nossa, ele tem 3 mil de vida Não, não, velho Nossa senhora Cara, esse Ah, eu vou, eu vou, gente Bora Porcão, vem cá Ah, dá pra matar Tranquilo, vem cá Vem cá Vem cá, velho Eita, pega Nossa, gente Porcão alfa, gente Olha aí o tamanho A diferença que é As criaturas alfa, velho Nossa, ele bate muito, velho Ele empurra, sabe, velho Caraca, o bicho é bizarro Tô dando uns críticos aqui nele Mas mesmo assim, velho Olha lá, já tirei metade da vida Ah, tá tranquilo, gente Ó Dando crítico aqui, ó Boa, já era Full crítico, full crítico Mais dois Mais um Já era Tranquilo Nossa Muito boa Muito boa Mas também, gente O bicho era level 20, tá Ó, o tatuzinho tá aqui, gente Ó, ele tem um card de vida Ele é level 20 Ele é level bem baixinho, cara Porém, velho Vamos ver se a gente achou outra Esse aqui tá bem ferrado Quando a gente começar a atirar Ele vai virar bola Daí a gente nunca mais vai dar turpo nele Basicamente isso É basicamente isso mesmo Não tem como, cara Não tem como Ok Mas ó, vamos procurar aqui alguma coisa Enquanto a gente vai farmando Olha, olha o Alan, velho Me humilhando Olha a base do cara já É, você tem que construir, hein, Vagant? É, eu vou construir, cara Eu vou construir Já prometi aqui pra galera Que depois desse vídeo aqui Eu já vou começar a dar uma Rushada Por isso que eu quero, gente Domar logo esse tatu, velho Porque Sem tatu é difícil Vou te falar Tem um aqui, velho Tem um aqui, tem um aqui Cara, tem um aqui Level, level, level 230, cara Mano É esse, velho É esse, com certeza E ainda tem um aqui 110, velho Gente Vai ser o combo, cara Tá aqui na frente da base do Alan, cara Ó, você viu meu dentinho? Oi? Meu lobo dentinho? Cara, ele tava na frente da sua casa lá Eu vi Eu vi quando a gente tava Eu tava começando a gravar aqui Eu passei lá na frente da sua casa Eu vi ele Ah, eu não vi ele Hum, ele tá lá Cara Vou pegar o outro Ah, eu não sei, gente Ah, quer dizer Eu não sei, ô Ender Porque eu vi um lobo Eu não vi o nome Ah, sei Entendo Você tá com um aí Então Não sei Tá, gente Ó Não dá pra prender o tatu na boleadeira Pra dar, cara Não dá pra ver Mas ele é lento, velho É, ele é lento, velho Mas, cara Eu juro que esse bicho Dá pra prender na boleadeira Que coisa estranha Tá, vamos lá, gente Vamos começar a atirar aqui nele Ó, a gente tá com de torpor Nossa, ele tem 11k de torpor, cara Meu Deus, cara Ah, vamos lá Vamos, mete flecha Caraca O pior é que ele tá com a vida Já um pouco baixa Eu espero que ele não vire bola, tá O banco, ele tá sozinho E ele é level muito bom, cara Eu não queria um bicho tão level tão alto Mas, tá aqui Cara, perfeito, velho 230, cara Insano, velho Insano demais Vai farmar muito Aí, ó Nossa, eu jurava que você ia morder ele Caraca, velho Aí, boa Vamos continuar, gente Ó, se faltar flecha Eu consigo fabricar mais, tá Não se preocupem Tô com 18 aqui Mas eu acho que vai ser o suficiente O Ender vai ajudar aí, ó Muito top, mano Ai, caraca Nossa, eu tô com fome, cara Nossa, ele vai me acertar Nossa Ai Cara, velho Eu vou sair de perto, velho Eu tô com fome, velho Calor Isso não vai ser bom, velho Eu vou começar a pegar uma cacta aqui Pra comer, velho Cacta é uma maravilha pra recuperar fome, velho É absurdo Aqui, ó Ó, que delícia, gente Ó a comida como sobe, vocês viram? Tá louco Maravilha, velho O problema é Eu tô com um calor absurdo, velho Que tá me tirando vida aos pouquinhos, velho Aqui tá insano, velho Me quebrou Ele quebrou? Ele quebrou minha arma Com a armadura A armadura Nossa, cara Bom, ele já tá com 3 mil de torpor, gente Ele vai cair, tá? Eu vou domar só esse cara aqui, gente O Ankyla a gente doma No próximo vídeo, beleza? Não se preocupem Vamos domar ele Porque a gente já vai ter garantia De que a gente tem um farm Do que a gente precisa pra base, gente Que é adobe, tá? Que ele vai farmar muita areia Muita pedra E isso resulta em que? Adobe Muito bom Muito bom mesmo É o que a gente precisa Pra fazer as nossas estruturas, gente Esse carinha aqui Então Vai ser show de bola Show de bola A minha base vai ser a mais diferentona De todo mundo, cara Ô, quero ver, hein Vai, você vai ver, velho Vai ser algo Eu não vou dar spoiler, gente Ó, acabou minhas flechas, cara Ai, que droga Tá Eu só preciso fazer Eu tenho um narcótico comigo Eu só preciso fazer as flechas em si Até consigo fazer flechas aqui, velho Mas é pouco, ó Tá Vai batendo Eu vou morrer, cara Não tenho o que fazer Caraca Eu vou morrer de calor, velho É absurdo, cara Tá Abra sua base, então Você morre, respawno lá Já volta aqui Insano, velho Verdade, gente Ó, eu já Eu vou contar com a sorte, cara Eu quero continuar dando flechada nele aí, ó Ó, vou pegar aqui, ó Vou fazer aqui, ó Flecha Fazer bastante Já fiz mais aqui, ó Eu faço bem rápido Porque eu upei bastante aqui minha Craft, né? Skill Então vai tá bom, mano Ai, já era, velho Não tem nem como eu voltar pra base, cara Eu tô, tipo, só Eu tô só o caco aqui Cadê ele? Ó, porra Tá aqui comigo Eu tô chegando aí Ó, atira Acho que eu acerto, hein Nossa Ô, louco Cadê ele? Vou tentar empurrar ele pra base do ar Boa 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 aí Boa ideia, cara Maravilha Ele já Ele vai Ele não vai Acho que ele não vai virar bola Ai, se ele bater em mim já era Ele só deu uma, velho Caramba, velho Pô, gente Vamos voltar lá agora Voltando aqui, gente Já peguei meu lootzinho Já tô, ó Com a vida baixa, gente Pra vocês verem, velho O calor aqui tá tenebroso E, ó Já vou ativar o Spyglass, velho Tá sim, velho Ó, 11k Boa Ó 11 Ó, 11.1, cara GG Ele não vai nem atacar mais Ó 11.2 11.4 Ah, virou bola Tá, mas Acho que ele já desmaia, cara Só dá mais uns dois tiros aí Ah, GG Aí, ó Mesmo Mesmo em bola, cara Tá vendo? Até assim o torpo dela sobe bem devagar Mas vai desmaia Em três Boa Mano Nem deu pra falar o três, né Ok Só precisamos coletar um pouquinho de fruta aqui, gente Bora ver o quanto ele vai comer Ele come aí umas 11 Mejorberry, cara Vamos pegar aqui na mão mesmo, velho Ligeirinho a gente pega aqui Umas 11 Mejorberryzinha Vai ser Top, cara Mano, eu tô escutando um barulho estranho, velho É o Ankylo, cara Que susto Tá Vamos pegar E é assim que a gente pega essas merda Cara, só Que isso, velho Do nada o cara vem gemendo Parece que é do É isso aí, gente Grande King, velho Aúba Aúba E aí, King Tudo bom? E aí? Tudo bom? Tudo bom, cara Aí, gente, vamos pegar Achou o Dentinho Achou o Dentinho? Boa Tava lá no mato, cara Oxe, Dentinho no mato Dentinho? Tava atrás da FEM, velho É? É Caraca Ó, vamos pegar aqui, gente Porque Vem Vem Que isso? Bem rápido, gente Já desceu bastante a fome dele Enquanto a gente tava coletando E sucesso 37% E com esse Tatu A gente vai conseguir fazer A nossa base, velho Na moral, velho Ó quem tá passando ali Ó, 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 ó E aí, Mano Endro Cheguei É, chegou, velho Vai chegar pra ver o amigão levantar Já tá em 83, cara Mano, tá perfeito Já era Sucesso, gente Level 344 Tatuzinho aqui Com 57 pontos Tem dano Muito bom, cara Muito bom mesmo E, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Cara, meu Deus do céu Cara, ó a minha mão, velho Com a segurando a arma, velho Que bizarro Meu Deus, velho Tô louco, velho A gente vai finalizar só porque eu cheguei Ah, velho Você chegou atrasado A culpa não é minha, velho Porque a gente atrasado come frio Enfim Mas, galera Muito obrigado aí Pra quem assistiu até aqui Não esquece o like de verdade De verdade mesmo Vai ajudar muito o Mano Vagante E valeu Falou E fui, meninhos